Olá meus amigos, minhas amigas, as pessoas perguntam para mim como fazer o corte na poda da rosa do deserto. A poda não é uma receita de bolo, qualquer maneira que você podar, a rosa do deserto vai brotar. O ideal é fazer a poda na lua crescente. As pessoas ensinam a podar dessa forma, para chuva bater e escorrer água. Eu não podo assim, esse bico, porque eu gosto da planta, a estética. Então, eu podo reto para dar estética na planta, dessa forma, poda um pouco acima da gema e quando começar a brotar, os brotos vão cobrir o corte que você fez dessa forma. Pode perceber, onde foi cortado reto, o broto já está tampando o corte. Então, eu podo assim, para dar estética na planta, mas qualquer fórmula de podagem está correta. A questão é estética. Positivo? Se você gostou do vídeo, dá um like, compartilhe o vídeo e até outro vídeo, se Deus permitir. Tchau.